Agora Guilherme Ó Surpresa Dia hoje? Hoje é dia 9 9 De junho De junho 2010 Estádios? Completos Certo África do Sul? Completos México Completos Uruguai Completos França Faltava o Diarrá Completos Argentina Faltava o Javier Zanetti Completos Nigéria Completos Coreia Completos Grécia Completos Inglês Reino Unido Inglaterra Completos USA Estados Unidos da América Completos A Augéria Completos Completos Tem umas 4 dessas aqui? Eu tenho Vigovac Completos Alemanha Austrália Completos Austrália Completos Sérvia Completos Grana Vamos folhar uma página em branco Ó Ó Os do Visa também estão ali Completos Holanda Holanda O Netherlands Completos Danmark Completos Meus Amigos Paraguay Los Falsos Completos Nova Zelândia Nova Zelândia Completo Hum República da Eslovênia Eslováquia Esse Eslováquia O outro era Eslovênia Completo Brasil Me faltava o Elano Me faltava o Elano E o Robinho Completo Coreia Coreia do Norte Completo Os Amigos Terroristas Costa do Marfim Completa Condrogba Portugal Completa Até o Manuel está ali Espanha Completa Honduras Suíça 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 Completa Honduras Completa Que Honduras está fazendo na Copa, hein? Chile Completa Completo E Acabou o Alvo Acabou o Alvo Hoje dia 9 Do 6 De 2010 Eu acabei de completar o Alvo Venci Vou comprar os ingressos Primeiro jogo Do Grêmio Do Grêmio No Olímpico Tu vai comigo Vestido de Grêmista? Não precisa, né? Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau